Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com um vídeo de Black Clover aqui no canal e dessa vez, como prometido, a gente vai falar sobre as novas armas de anti-magia de Asta, o novo poder que ele vai vir a adquirir agora. Afinal, como a gente sabe, ele vem se tornando cada vez mais poderoso e ainda o mangá nos diz que ele vai ficar cada vez mais forte. E novas espadas podem surgir a partir de agora. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei aí embaixo é muito importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, o Asta agora está enfrentando os mais poderosos inimigos nessa nova saga contra a Tríade. Inicialmente a gente já viu que ele precisou se fortalecer muito pra enfrentar Zegwit, o demônio que estava no Palácio das Sombras. E agora os inimigos foram muito além. Eles foram apresentados como todos sendo mais poderosos do que ele. E agora a gente sabe que o Asta e todo mundo passou por 6 meses de treinamento pra tentar alcançar estes inimigos. E mesmo assim não foi o suficiente. A gente viu toda a série de batalhas que o Asta e seus companheiros estavam passando e as derrotas consecutivas deles. A única vitória veio de Asta e Yami que com muito sofrimento conseguiram vencer Dante, o líder da Tríade. Mas mesmo assim não foi uma derrota certeira, afinal Dante conseguiu escapar. Tudo isso graças àquele que enfrentou anteriormente William Vengeance e também Yuno, após vencer os dois. Aí ele foi diretamente pro local onde estava Dante e o resgatou. Não só isso como cumpriu o objetivo de levar o Yami embora. A gente viu isso nos vazamentos do mangá de Black Clover e logo logo teremos a nossa review abordando cada um desses acontecimentos. Mas mais uma coisa que o vazamento indicou foi o que o demônio que está ao lado de Asta disse que assim como a gente já teorizava o corpo do garoto não era forte o suficiente pra receber todo o seu poder. Não só isso também. Como dizia que o Asta neste momento ainda era alguém fraco. E a gente está vendo que ele vai se fortalecer ainda mais, mas não necessariamente que ele vai ter novas espadas ou novos itens de anti-magia. O que indica isso na verdade é uma coisa completamente diferente. A gente sabe que o Grimório do Asta era o Grimório que antes possuía magia de espadas, o poder do Elfo Lich. Mas agora este Grimório havia mudado completamente quando se tornou um Grimório corrompido. E assim como foi com o Elfo Patry, este Grimório deixa de ter sua magia original como foco e passa a habitar uma nova magia do outro mundo. No caso agora seria anti-magia. Mesmo assim, a gente viu que a anti-magia estava se baseando muito nas espadas de anti-magia que o Asta estava utilizando. E essas espadas inicialmente eram as espadas do Elfo Lich. Mas há um bom tempo atrás eu comecei a teorizar com vocês que não eram necessariamente as espadas do Lich que faziam este poder correr por Asta. Não. Na verdade essas espadas apenas eram corrompidas pelo poder demoníaco. E agora isso tudo foi confirmado pra gente. Vamos lá. O Asta surgiu com uma espada, que foi a primeira espada de anti-magia. E depois disso a gente viu que ele encontrou mais uma espada e passou a utilizar o seu poder com ela. Mas aí, algum tempo depois, uma terceira espada surgiu, capaz de acabar com maldições. Essa espada pertencia ao Elfo Lich, estava em suas mãos e depois disso ela entrou dentro do Grimório do Asta. Por algum motivo desconhecido, possivelmente por interferência do ser que vive dentro do interior do garoto. Porque a gente sabe, e o demônio mesmo afirmou, que ele consegue interferir no Asta quando aquele garoto está inconsciente. Ou seja, naquele momento o Asta estava inconsciente. Então essa espada ter entrado no Grimório pode ter sido coisa dele. E aí a gente viu nascer uma terceira espada de anti-magia. E eu comecei a compartilhar com vocês, nesta época, uma teoria. De que o Asta possivelmente poderia criar novos itens de anti-magia, simplesmente utilizando o seu poder sobre ele. Assim, a anti-magia não tinha necessariamente propriamente dita os seus próprios itens. Mas qualquer objeto que o Asta queira transformar e queira usar em batalha, poderia emanar o seu poder. Ele poderia fazer a anti-magia fluir e depois disso tornar aquilo um objeto de anti-magia. E agora os capítulos recentes de Black Clover vieram pra confirmar isso pra gente. Afinal, como a gente sabe, o Asta não estava conseguindo vencer o Dante. Isso porque ele não estava conseguindo atingir diretamente com as suas espadas. O próprio Capitão Yami já tinha dito que o Asta precisava de um golpe certeiro. Algo direto e sem desvio. E o Asta não estava sendo capaz de fazer isso. E depois o Dante ainda decidiu que o único jeito de não ser derrotado seria pegando as espadas do garoto pra ele. Realmente fazendo isso. E como a gente sabe, pra fazer com que aquele cara fosse derrotado, o Capitão Yami decidiu dar a sua katana pro Asta. Ele compartilhou a sua espada com o garoto. E depois disso a gente viu que ela mudou completamente. Ela não só emanou a anti-magia. Como a espada que antes era do Capitão Yami, simplesmente por ter sido utilizada pelo Asta, mudou completamente. Ela se tornou uma espada corrompida. Ela passou a emanar a anti-magia. E a gente viu que a própria lâmina da espada mudou. Se tornando com exatidão uma das lâminas de anti-magia. Uma das armas que pertenceu ao grimório do Asta. E a gente pode ver a partir de agora tudo isso se repetindo. Agora que o Asta já conhece um pouco mais do seu poder. E também se comunica com o ser que tá dentro do seu interior. Já sabendo que qualquer espada que ele utilize, ele pode fazer a anti-magia fluir por ela. Afinal a anti-magia é um poder que pertence a ele. O Asta simplesmente pode transformar novos itens. Ou criar novos itens pra conseguir facilitar o uso da anti-magia. Pois a gente viu que as suas espadas são usadas dessa seguinte maneira. Ele escolhe cada uma delas dependendo da situação e o seu uso específico. Uma pra conseguir rebater magia. Outra pra conseguir andar com mais mobilidade. E agora a katana pra ser muito mais rápido e preciso nos seus ataques. E o Asta ele pode decidir querer ampliar o seu próprio poder de uma maneira indireta. Ele teria que fortalecer o seu corpo pra conseguir utilizar mais da anti-magia. Pra conseguir dominar mais poder e poder fazer novos acordos. E o Asta não tem tempo pra isso agora. Porque como a gente sabe, como vimos no vazamento. O Zenon derrotou o Asta, o Yami, todos os touros e levou o capitão embora. Ou seja. O Asta vai precisar ficar mais forte agora. Pra já enfrentar esse inimigo. Antes que o próprio Dante se recupere. Afinal, o Dante se manteve acordado ali. Ou seja. Significa que ele vai lutar ao lado do ser que vive dentro do seu interior de novo. E agora ele já vai estar mais preparado. Por saber exatamente o que o Asta vai fazer pra o atacar. Ele já vai conhecer todas as espadas de anti-magia do garoto. E qual a estratégia dele pra o vencer. Ou seja. Asta vai ter que mudar completamente sua forma de lutar. Pra conseguir surpreender Dante de novo. A gente vai ver tudo com mais precisão no nosso review. A gente vai conseguir ver todos os detalhes. Mas seguindo. O Asta vai precisar encontrar uma forma de evoluir muito rapidamente. E isso pode ser feito gerando novas espadas. Ou novas armas de anti-magia. Ele pode desenvolver um jeito novo de lutar. E o Asta aprende muito rápido. Então sim. É bem possível que agora que ele já entende. Que essas espadas de anti-magia na verdade se transformaram nesses itens. Ao contato com seu próprio poder. Ele pode vir a criar novas espadas. Ou novos equipamentos. Tudo isso com o auxílio de todos os touros. Pra assim pegar o Dante de surpresa. Não só ele como toda a tríade. E aí a gente também pode ver essa evolução. Junto com o membro misterioso dos touros. Que a gente sabe que tá esperando todo mundo no reino de espadas. Que é onde a batalha final vai acontecer. Como vimos. Todos os vilões correram pra lá. E todos eles levaram pessoas importantes. Pros cavaleiros mágicos de Clover. E obviamente todo mundo vai se reunir ali o mais rápido possível. Pra tentar impedir aqueles caras. Pra tentar vencer a tríade de uma vez por todas. E assim. O Asta possivelmente vai querer neste meio tempo. Mostrar mais uma evolução. A gente então a partir daí vai ver uma evolução de todos. E o Asta a partir de agora. Ele pode conseguir novas formas de usar anti-magia. Através de novos equipamentos. Como eu disse. Agora que ele está com o braço demoníaco. Simplesmente usar um novo item. Permite que ele se torne um item de anti-magia. Porque não é mais necessário contato com o demônio. Com o ser que vive dentro do interior do Asta. Porque a gente já viu. Aquele ser tinha dito que ele mandava sua anti-magia fluir pelo braço do Asta. E aí a gente conhecia aquela transformação padrão. Que o Asta sempre vinha usando em Black Clover. Mas agora tudo tá acontecendo de uma forma um pouco diferente. Afinal o Asta não tem mais a anti-magia simplesmente fluindo por parte do seu corpo. O braço dele agora é o próprio braço demoníaco da anti-magia. Ele possui o poder integral do demônio dentro do seu braço. Ou seja, aquele é o próprio braço do demônio. E uma simples utilização de uma outra espada já é o suficiente para corromper completamente. Fazer com que a anti-magia flua através dela. Permitindo ataques com anti-magia, lançar anti-magias e coisas desse tipo. O Asta antes não era capaz de fazer isso simplesmente de tocar numa nova espada. A gente viu isso porque a gente já viu ele utilizando outros equipamentos que não foram corrompidos com a anti-magia. Mas agora isso mudou completamente porque a ligação dele com o ser que vive dentro do seu interior aumentou muito. Assim vimos Asta atingindo um nível completamente diferente. E não só o seu poder transformado vai aumentar. Agora sabendo mais como funciona a anti-magia e tendo controle com o ser que vive dentro do seu interior. A gente vai ver que o modo de luta do Asta vai mudar completamente. Porque simplesmente espadas não vai ser mais o suficiente. E a gente mesmo viu que quando o demônio possuiu o Asta quando ele ficou inconsciente. Isso mesmo na batalha contra o Dante. Aquele garoto da anti-magia enquanto possuído mudou completamente a sua forma de luta. Ele estava muito mais rápido e muito mais poderoso também. E naquele ponto a gente via que o ser que vivia dentro do interior do Asta. Estava utilizando o garoto e as suas espadas mais leves para gerar chicotes gigantescos com a anti-magia. E assim ele não só arremessava a anti-magia em direção ao seu adversário que era o Dante. Mas também tentava o atacar a longa distância. Simplesmente balançando aquelas espadas e gerando uma espécie de Black Divisor. Mas agora funcionando de uma maneira nova. Afinal tinha toda a mobilidade para perseguir o adversário. Mas também conseguir se locomover. Utilizar aquilo para se prender a objetos e também para se arremessar. Ou seja, o Asta agora vai ter muitas possibilidades com novas formas de utilizar anti-magia. Mas é isso que a gente tem sobre os novos equipamentos que o Asta pode vir a possuir. E também sobre todas as evoluções que estão acontecendo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!